Ehehehe Uééé 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 Quietinho, quietinho Uéééé Uéééé Você tá com fome? Manda ver, Kevin! Manda ver, Kevin! Uou, uou, uou Não para, não para, não para! Ai... Nananana... Nananana... Tereza, você é a próxima! Isso é moleza! Vou aumentar a música! Uhuuu! 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 Ah, ah, ah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Nananana... Ufa! Ele dormiu! Aaaaah! 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 Eles vão ver só! Aaaaah! Você já ouviu esta música? Aaaaah! Ela tá irritada! Ei, eu tô falando com você! Aaaaah! Aaaaah! Poderia abaixar um pouco? Meu bebê tá tentando dormir! Ah, sim, sim! Claro, desculpe! Obrigada! Ufa, ninguém mais vai nos incomodar! Aaaaah! 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 Ufa, aaaaah! Adrian! Que moto da hora! Que motor é esse? Hehe! Ele ronca de verdade! Ei! Você aí! Vem comigo! Ah! Bebê bonzinho! Bebê bonzinho! Ah! Ah! VIÓ! Oh! Meus ouvidos... Plegi! Transforma-me! Ei bebezinho! É hora de dormir! Você é... muito... pesado! Ei! Você aí! Venha comigo! Ladybug, você chegou na hora certa! Ei, garotinho! Pegue seu carrinho! Ah! Como que eu vou dar comida pra ele agora? Ele tá enorme! Polesman mágico! Uma mamadeira! Já sei o que eu vou fazer com isso! Toma! Ah! Meu bebezinho! Ótimo trabalho!